Eu não quero mais amar Para não sofrer Para não chorar Vida perdida Estrada tão comprida Melhor nem dizer Ai, melhor nem pensar Para não sofrer Para não chorar Eu não quero mais amar Para não sofrer Para não chorar Vida perdida Estrada tão comprida Melhor nem dizer Ai, melhor nem pensar Para não sofrer Para não chorar Velho riacho que vem lá da serra Cantigas tão antigas Me contou Velho riacho Então me conte agora Como eu vou viver Ai, sem o meu amor Se eu vou viver Sem o meu amor Se eu vou viver Sem o meu amor Velho riacho que vem lá da serra Cantigas tão antigas Cantigas tão antigas Me contou Velho riacho Então me conte agora Como eu vou viver Ai, sem o meu amor Se eu vou viver 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 Sem o meu amor Especial Me contou Nem presente Sem fog É verdade Mas existing Reserv husbands Te datum Obrigado.